O Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Jesus disse Lembrai-vos da mulher de Lom Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la E quem a perde vai conservá-la O Evangelho, minha gente, é cheio desses paradoxos Coisas que aparentemente parecem contraditórias Quem perde, na verdade, é quem ganha Quem pensa que está ganhando, na verdade, está perdendo Porque o modo de Deus enxergar as coisas Não é como o nosso modo de ver Que às vezes é mesquinho, às vezes é egoísta Saibamos ser gratuitos Saibamos nos doar E aí nós vamos entender o modo de Deus nos amar